No vídeo de hoje nós vamos testar alguns machados do MercadoLivre, do mais barato ao mais caro, um quadro que vocês curtem bastante. Aqui na nossa bancada nós temos todos esses machados que eu comprei. Primeiro nós temos o mais barato aqui, um de 30 reais, um de 80 reais, um de 110 reais, um de 130 reais, um de 200 reais, até um de 300 reais, o mais caro aqui, o de bombeiro, um machado arrombador. E como vocês viram aqui, esse não foi o vídeo nem um pouco barato, então vem aqui dentro que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Sabia que vocês podem ganhar até 800 reais com um aplicativo TikTok? Exatamente, vou demonstrar aqui agora pra vocês como vocês podem fazer isso caso você não conheça o TikTok, é um aplicativo sensacional, que virou febre no mundo inteiro de vídeos rápidos, vídeos divertidos, tem vídeo de tudo que você pode imaginar, um novo conceito de vídeo e agora eles estão com um projeto onde você pode ganhar até 800 reais de uma forma muito, muito, muito simples. Pra fazer isso eu vou entrar aqui no meu celular e vou demonstrar pra vocês como é que funciona. Estou aqui no meu perfil, você vai vir aqui em cima no canto superior esquerdo onde tem essa moedinha, cliquei na moedinha. Aqui você já pode ver, convide cinco amigos e ganha até 480 reais. Aqui se eu venho em convidar, ele vai me gerar um código e eu enviando esse código pra algum amigo e esse amigo fazendo o download eu já ganho 80 reais se ele assistir alguns vídeos. E tem mais, você pode mandar o código pro seu amigo e falar pro seu amigo usar o seu código, que o seu amigo vai ganhar dinheiro e você vai ganhar dinheiro. Quanto mais vídeos, as pessoas assistirem, mais dinheiro você ganha. Se você mandar pra 10 pessoas, 10 pessoas baixarem o aplicativo com seu código, você ganha 800 reais. Simples assim. Olha só, vou fazer uma demonstração aqui agora. Vou convidar aqui. Rafa, vou te convidar aí, tá? Olha só, tô mandando pro Rafa, nosso editor aqui. Você pode ver que eu já mandei aqui pra ele. Faça parte do TikTok e ganhe 6 reais e 50 centavos. Imediatamente você poderá ganhar mais de 20 reais apenas assistindo a vídeos. Olha só, se ele baixar o aplicativo agora, ele já ganha 6 reais e 50 centavos. Se ele assistir mais vídeos, ele pode ganhar mais 20 reais e eu ganho 80. E se ele mandar o meu código pra mais pessoas e pessoas baixarem o aplicativo com o meu código, ele ganha, eu ganho. Todo mundo sai ganhando. Que maravilha. Então você tá esperando o quê? Se você não conhece o TikTok, baixa aqui embaixo. Se você já tem, é só você ir lá, gerar o seu código e começar a compartilhar pra toda a sua lista pra você ganhar a moeda mais simples e fácil que você já viu na sua vida. Agora, de volta pro vídeo. Como sempre nesse canal, vocês já estão acostumados com a dinâmica, nós vamos testar os nossos machados, destruir várias coisas e filmar em super câmera lenta. Então vamos começar aqui com o machado mais barato do Mercado Livre. Dá uma olhada nele aqui, faz um close, um machado esparta de 30 reais, apenas 30 pila. Ele tem um cabo emborrachado aqui. Parece, cara, por 30 reais, um baita machadinho. Olha só, a gente tem todas essas coisas pra destruir aqui hoje. Primeiro num teste mais basicão, que é com a madeira, né? Vamos testar todos os nossos machados, depois eu vou pegar só os melhores pra gente destruir aquele monte de coisa ali. Então vamos começar aqui, tô com uma madeira. Vamos dar uma sapecada aqui, porque eu não vou nem filmar em câmera lenta, vamos ver um machadinho de 30 reais. Ó, dá uma aqui na ponta. Detalhe, né? Eu não tô cortando da maneira correta, o certo que você vai abrir um toco desse é dar contra as fibras pra abrir, né? Vamos tentar dar uma lascada aqui, como se eu tivesse tentando. Arrancar isso aqui de uma árvore. Segurar aqui, ó. Olha, eu não tenho muita referência de machado, mas pra um machadinho de 30 reais, eu curti pra caralho. A pegada é boa, aniquilou o nosso toco ali, e ele ainda tem aqui atrás, ó, um martelo, né? Tem essa chapa aqui, que você consegue usar de martelo, ou até mesmo pra destruir alguma coisa. É, o capacete ali da segunda guerra, ele não vai ser páreo. Nossa, ficou até quente com os impactos que eu dei. Vamos pros próximos, e eu vou conseguir ter uma conclusão melhor quando a gente testar outros machados. Machadinho de 30 reais. Agora nós temos aqui, vocês estão vendo que tem machadão e machadinho, né? Tem grande e pequeno. Dos machadões, esse aqui é o mais barato. É um Tramontina. 80 mango a gente pagou nesse aqui. Pelo tamanho dele, eu já boto pra aqui que a gente tem que conseguir partir isso aqui com uma só. Vamos ver. Ih, se eu acertar, eu vou cortar na diagonal. Mas das porradas que acertou aqui, o nosso machadinho de 30 mango tinha feito mais dano. Olha só, olha as fatiadas que ele deu, ó. Eles mandaram esse aqui desamolado, agora que eu tô vendo. Tá zero, 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 zero fio. É um trampo, né? Você compra um machado e pra amolar isso aqui não é aquele mesmo de amolar faca, aquela chaira, você precisa de uma... Um esmeril. É, precisa de um esmeril aqui, uma maquita pra amolar esse negócio. Mas isso aqui não vai fazer nada, vai ser só porrada. Pô, na diagonal. Nossa, esse além de tá sem fio e não cortar, esse cabo de madeira aqui no impacto, machuca pra caramba a mão. Já deu de teste com ele, não gostei do Tramontina de 70 pila. Vamos pro nosso próximo, tô fegante aqui. Nós temos um machadão Collins. De 110 reais, já é bem mais pesado. Tem um quilo e meio. Cabeça de carbono forjado e temperado. Cabo de fibra de vidro, empunhadura de borracha termoplástica. A descrição tá bonita, hein? A pegada dele você vê que já encaixa muito mais aqui nos dedos, ó. Diferente do de madeira ali. Esse aqui já veio amolado. Vamos ver se eu consigo partir esse tocão com uma só desse aqui. Nossa! Esse aqui é bruto. Partir assim de prima nenhum. Vamos ver na diagonal aqui agora. Deixa eu colocar ele aqui. Olha, vou te falar uma coisa. Até agora eu achei o menorzinho, o mais prático e fácil. Esse aqui ele é muito maior. Mas o peso dele, você vê que não dá muita diferença ali no impacto e no corte. Vou dar mais uma aqui só pra desencargo de consciência. É, esse aqui na diagonal, dando com força. Realmente ele é mais efetivo. Pelo tamanho dele, ainda prefiro se eu pudesse escolher, eu ainda estaria com o primeiro. Olha, esse aqui é machadinha, né? Essas aqui são machadão. Agora a gente tem uma machadinha de 130 pila da NTK. Cara, o padedel esse aqui pro tamanho dele. Dá quatro vezes o preço desse. É a única coisa que ele tem de tão diferente. Também tem o cabo emborrachado. Ele tem o martelo aqui. Ele tem um arranca-prego. Vou seguir o mesmo padrão. Uma no meio, depois vamos dar mais na diagonal. O primeiro ainda tava mais amolado. Vamos ver aqui na diagonal agora. É, parece que o NTK. Nada demais também. Tá agora tudo muito parecido. Sinceramente, o nosso primeiro de 30 reais ainda tá levando, na minha opinião. Se você comparar, ó. O tamanho da frente dele aqui, o bico é maior. A pegada dele curvada aqui é melhor. Ele é mais levinho. Bom, próximo nós temos um Wunder. Que é o mesmo que faz a nossa furadora. 200 pila a gente pagou pra adquirir esse aqui. E olha, eu já tô meio decepcionado. Porque se você comparar ele com o Collins aqui. Você vê que é extremamente parecido. Só muda o acabamento ali. Se bobear o Collins é até... Parece mais bonito, mais trabalhado. Vamos ver. Que nessa animada. Veio cego. Pô, você vai adquirir um machado. Você precisa de um Esmiril pra usar seu machado. Acho que a gente vai precisar depois gravar um segundo vídeo com o Guia das Coisas amolando nossos machados. Até agora. O único que veio amolado foi o Esparta pequenininho. Talvez seja por isso que é o que eu preferi de longe. Temos esse aqui de bombeiro. Pra finalizar. Eu não vou nem testar esse aqui. Sem amolação. Que vai ser exatamente a mesma coisa. Ele é idêntico ao outro. Vamos finalizar. A gente tem esse aqui de bombeiro. Arrombador. Ele tem aqui esse pé de cabra. Pra você abrir porta, né? Em situação de incêndio. Você pinca isso aqui na porta. Faz uma alavanca. Pra abrir a porta. Bem bacana. Esse aqui dá com um fio mediano. Puxa, ele dá pegada dele. Esse bichão tá sem fio também. Aí fica complicado. Vamos testar umas coisas divertidas aqui. Olha isso. Vamos pra parte mais legal agora. Vamos destruir essas coisas aqui. Ficar mais por câmera lenta. O único que a gente tem afiado pra brincar aqui hoje é o Esparta. Então eu vou destruir tudo com ele. Vamos começar com essa impressora aqui. Eu passei no ferro velho. Peguei um monte de coisa pra gente destruir. É óbvio que essa impressora tá quebrada. Essa aí eu vou dar até cor de bombeiro. Porque ela é pesadona. Vou dar pra varar esse negócio e entrar na grama. 3, 2, 1. Vamos ver como é que ficou na câmera lenta. Próximo agora a gente vai usar essa ponta aqui. Vou dar uma sapecada nesse capacete aqui do Exército Soviético da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se ele é capaz de fazer algum dano nesse capacete. Fez um dano no gramado. Fez nada no carro. Essa pegou. Esse capacete é muito resistente. Não faz nada. Olha o barulhão que ele faz. Tá lascando é a tinta do machado aqui. Vamos ver se ele faz alguma coisa nessa tampa de vaso. Nossa senhora. Moeu o negócio. Eu achei que só ia fazer um furinho. Nem filmei em câmera lenta. Mas esse aqui vai ficar legal. Vamos filmar isso aqui em câmera lenta. Vamos lá. Esse aqui são vários filetes de plástico. Acho que vai dar um efeito bacana. Nossa senhora. Não dá resistência nenhuma. Vamos ver isso aqui. Faz uma onda no plástico ali. Bem legal essa aqui. O que mais nós temos? Tem esse radinho aqui. Radinho da Barbie. Esse aí eu vou dar com a machadinha afiada. Nossa senhora. Fecheu bem o negocinho. A parte elétrica dela aqui dentro. Segurou bem a nossa pancada. Esse radinho não pode ficar inteiro né? Vamos dar uma chance pro Wunder. Eu nem usei ele porque ele tava sem fio. Mesmo sem fio o bicho é pesado. A pancada é tão grande que esse radinho não vai sobrar nada. O fim do radinho. Pô o bicho segura bem hein. Essa eu dei com força. Próximo agora a gente vai fazer uma coisa muito divertida. Vou pegar uma machadinha e vou tentar arremessar naquele ventilador. Usar ele de machado de arremesso Tomahawk. Não é a funcionalidade dele mas... Nossa senhora. Será que pegou com a cabeça dele? Vamos ver. Vamos ver. Assisti aqui ficou bem da hora hein. De prima dou até que dou um bom arremessador de machado. Vamos dar mais uma sabugada nesse aqui pra finalizar. Esse aqui vai explodir se a gente der um pesadão nele. Pesadão no meio com a marreta. É. Vai usar outra funcionalidade do nosso machado aqui agora. Esse aqui Collins foi escolhido ó. Tem um martelinho aqui atrás. Vamos usar ele e vamos dar uma bem no meio ali. Bom vamos finalizar esse ventiladorzão aí de uma vez por todas. Nossa agora foi. Essa eu dei com toda a força do ódio. Bom agora pra finalizar tem um tanque aqui que eu nem sei do que que é. Tem esse tanque aqui. Gabriela Session IPA. Será? Ah se é de fazer cerveja. Tem até um restinho de brejo aqui dentro. Acho que esse tem que ser com machadinho mesmo né. É o único amolado. Sim. Vim aqui ó. O que? O que foi isso? Como assim? Que cheiro de cerveja que tá aqui de cevada. Mano o negócio tava com pressão. Vai ter ficado muito legal na câmera além. Final épico. Não podia ser melhor. Que que foi? Nossa. O negócio é igual um foguete né. Eu senti que atravessou muito de boa. Achei que o negócio era maior droga. Que que. Passou que não. Bum. Achei que comprou uma bomba de cerveja no ferro velho. Eu nem sabia. Esse foi o vídeo de hoje. Chegou aqui até o final. Curtiu. Não esquece de deixar aquele like maroto. Coloca aqui embaixo coisas que vocês querem que a gente teste. Armas que vocês querem que a gente compre da mais barato pra mais cara. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.